Seis horas e cinquenta e nove minutos de volta com o Manhã no África, atento horário para não perder o seu compromisso. E olha só, mais de dez mil vagas em cursos de informática são oferecidos no interior do estado pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM. A Téa Amorel tem os detalhes e conversa agora com a gente. Olá, Téa, muito bom dia. Aqui para Manaus também tem vaga, né? Tem sim, Adriane, ainda tem vaga aqui para Manaus. Bom dia, bom dia a todos. Olha só o que aconteceu. Nesse fim de semana, né, estavam previstas as inscrições para o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas. Ia começar às seis horas da manhã e até às dezessete horas, isso online, porque aqui para a capital primeiro você faz essa pré-inscrição online e essas inscrições iriam continuar abertas até o fim das vagas. Mas houve um problema no sistema, né? E por conta disso, algumas vagas sobraram e ainda estão disponíveis para quem quiser entrar no sistema do CETAM através do endereço eletrônico www.cetam.com.br. Essa instabilidade, entendeu, foi muito interessante porque agora as pessoas da capital ainda vão poder aproveitar essas vagas remanescentes. Continuam ainda abertas as vagas para o interior do estado, né, para as sedes das cidades, só que aí nesse caso as inscrições são presenciais. Você precisa ir até a localidade para fazer essa inscrição portando os documentos necessários, RG, CPF, comprovante de escolaridade e principalmente no caso daquelas pessoas que querem fazer o curso de informática avançada, é preciso apresentar o certificado de que você já tem o curso de informática básica, de que você já tem os conhecimentos básicos para poder fazer esse curso que é oferecido pelo CETAM. No total eram 14.893 vagas. A gente não vai saber informar para vocês porque o CETAM não informou quantas existem remanescentes, mas a entrega dessa documentação e essas inscrições, principalmente para o interior do estado, elas continuam até o dia 19 de maio. Então ainda dá para aproveitar, são cursos gratuitos, cursos tecnológicos, cursos que ajudam muito a vida das pessoas. Lembrando que pode participar desses cursos gratuitos quem tem mais de 14 anos e portanto é um complemento para o ensino que essas pessoas têm, principalmente para aqueles adolescentes que estão aí fazendo, cursando ou terminando o ensino médio. Adriane. E é um grande facilitador na hora de conseguir uma vaga de emprego, né, Téia? Muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E vê se hoje a terceira parcela do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, o pagamento fora desse prazo, resulta em juros e multa. E sobre esse assunto eu converso agora ao vivo com o Danilo Alves. Olá Danilo, como é que faz para emitir a segunda via do carnê para quem não está com ele em mãos? Bom, Adriane, é preciso que o contribuinte primeiro acesse a internet no site cmfatende.am.gov.br. Lá é onde ele consegue a segunda via, a guia de pagamento do IPTU. Como a gente sabe, hoje encerra o prazo para o pagamento da terceira parcela do IPTU, que é um imposto bastante importante, né, que é revertido aí em benefícios para a população relacionadas à saúde, infraestrutura. Então, como esse imposto ali é bastante importante, é muito importante também para que as pessoas consigam logo arcar com esse imposto. Agora, a situação é a seguinte, se você não precisar, se você não quiser, na verdade, ir acessar a internet, você pode ir até o local de atendimento. É uma central específica da CMF, que fica lá na rua Japurá, no centro da cidade, especificamente lá próximo ao centro da cidade. E lá também você consegue, do horário comercial das oito até a uma da tarde, conseguir a sua guia de pagamento. Segundo a prefeitura da cidade, até o momento, 124,8 milhões de reais, na verdade, de pessoas já haviam sido registrados na arrecadação para 2018. Vale lembrar que o prazo até hoje, e não esquece também de que dentro do site da CMF Atende, tem um link para você tirar todas as suas dúvidas. Para como você sabe, existe pagamento único, que já passou o prazo, e pagamento em parcela, dividido em até três vezes. E depois desse prazo, como a própria Adriane diz, você vai, infelizmente, começar a arrecadar multas, juros e multas relacionadas ao seu parcelamento do IPTU. Então, é bom ficar em dia para ficar tudo tranquilo e dormir deitadinho à noite, sem nenhuma dívida. Você pode até não pagar agora, mas não vai escapar dessa dívida. Uma hora vai ter que pagar, e vai pagar com juros e correções, e aí vai pesar ainda mais no bolso. E esse IPTU, para quem está pagando hoje, já é um parcelamento. Então, todo dia 15, até terminar as suas parcelas, é preciso honrar tudo direitinho. Muito obrigada, Danilo. Até daqui a pouco. E a Sinagoga Judaica Messiânica daqui de Manaus lançou nesta segunda-feira um selo comemorativo aos 70 anos de independência de Israel. A cerimônia foi no Palácio Rio Negro. Uma noite de Havana Aguila, música judaica ao som da orquestra da UEA. Herança da tradição que fez a felicidade dos judeus. Era apenas o início das comemorações. O ápice, o selo comemorativo de 70 anos do reconhecimento das terras de Israel. Ele vai acompanhar e vai levar essa mensagem. O selo está disponível em todas as agências dos Correios do Brasil. Esse é um momento histórico. É a primeira vez que uma sinagoga judaico-messiânica lança um selo comemorativo. E logo aqui no Brasil, país de um homem notável diplomata que teve grande importância junto à ONU no reconhecimento da divisão de terras que beneficiou os judeus. Estamos falando de Oswaldo Graça Aranha. De acordo com os israelenses, ter uma terra para morar era promessa divina. Que se cumpriu em 1948. Só que até hoje, nesse local vivem judeus e árabes, que não se entendem. O profeta Zacarias profetizou cerca de 400 anos antes de Jesus nascer, que Jerusalém seria uma pedra pesada para todas as nações e um cálice de tontear. E quem tentasse removê-la ou mexer com Jerusalém seria machucado. Líderes religiosos daqui do estado participaram da cerimônia. Israel é um país democrático. Exemplo de democracia no estado que deu certo. Jerusalém é a capital de Israel. Esse é um passo extraordinário. É cumprimento de profecias bíblicas. E nós estamos crendo que breve, breve vai haver paz entre os povos. O Palácio Rio Negro, sede de decisões importantes do Amazonas, agora foi palco de um registro único da história judaica. E agora a gente fala sobre as vagas de emprego disponibilizadas hoje no Cine Amazonas. Ao todo são 24 oportunidades e quem traz os detalhes é a Téa Morel. Olá, Téa. Quais são as áreas e requisitos para concorrer a uma dessas vagas? Bem, Adriane, um dos requisitos básicos para todas as vagas, menos para quem tem o maior número de cargos de trabalho, é justamente você ter pelo menos seis meses de experiência. A vaga de trabalho que não precisa de experiência é a de frentista. São oito vagas disponíveis e são todas para deficientes. E, portanto, eles não precisam comprovar que têm experiência como frentista, mas eles precisam levar, quando eles forem fazer a inscrição no Cine Amazonas, na Secretaria de Estado do Trabalho, aquele laudo atestando que tipo de deficiência que ele tem, porque esse laudo é uma exigência do mercado de trabalho. Então, como eu já falei, vamos falar aqui das áreas. São oito vagas para frentistas deficientes. Nós temos aí também cinco vagas disponíveis para quem quer fazer aí, quem quer concorrer à vaga de vendedor externo. Tem três vagas para montadores, três vagas para padeiros, duas vagas para peixeiros, duas vagas para recepcionista de hotel e uma vaga para desenvolvedor de software. No caso de desenvolvedor de software, você também precisa ter uma experiência um pouco mais apurada, um conhecimento de informática avançada, porque essa pessoa vai ter que lidar realmente com a formatação de programas para computador e para plataformas digitais. Como é que funciona no Cine Amazonas? Você vai até lá, levando a sua documentação, principalmente o seu currículo, que vai comprovar a experiência que você teve, sua escolaridade, que tipo de curso você fez. E, além do currículo, você deve levar, de preferência, cópia do RG, do CPF, certificado de reservista, no caso dos homens, e a carteira de trabalho, que é apresentada ali no momento para comprovar a experiência que você teve em determinado cargo. Carteira de trabalho, como a gente sempre faz questão de dizer, não fica no Cine, ela simplesmente é mostrada para comprovar a experiência e saber que você está apto para a vaga, mas você leva a sua carteira para casa. Essas 24 vagas estão disponíveis no Cine que fica na Avenida Joaquim Nabuco, no centro da cidade. Então, corre para lá, porque o atendimento vai só até 2 horas da tarde. Está certo, Iteia. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E já já a gente volta com o quadro Lição de Casa. A gente vai mostrar como o escotismo trabalha a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência. E estamos na Semana do Museu e o Manhã no Atrás Dicas para você conhecer alguns desses espaços aqui na cidade. Eu volto já, não saia daí. Música Música Música